Oi, amores da Erika, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Meus amores, hoje eu vou ensinar a nossa sobremesa, que eu tenho certeza que se você fizer ela na sua casa, todos vão pedir bis. Espero muito que vocês gostem da receitinha, então bora começar! Então pra começar essa receita, meus amores, em um recipiente acrescente 400ml de água bem quente. Em seguida, dois pacotes de gelatina sabor de morango, mas os sabores podem ser de sua preferência, tá bom? Vamos misturar aqui pra essa gelatina dissolver na nossa água quente. Misturei bem, dissolveu totalmente, acrescenta 250ml de água gelada. Nossa primeira camada da receita está pronta, agora você vai precisar de taças, tá? Se você tiver taças aí na sua casa, taças como essa daqui, ó, tá bom? Vou utilizar quatro delas, vou acrescentar a metade da nossa gelatina aqui dentro. Mas se alguém disser, ah, Eric, eu não tenho taça, o que que eu faço? Você pode colocar numa travessa, ó, vou colocar a metade, dessa forma aqui, tá vendo? Aí caso alguém pergunte, Eric, eu não tenho taça, o que que eu faço? É só você acrescentar aí numa travessa, tá? Que não tem problema. Aqui é só pra dar um charme mesmo, às vezes vem uma visita, assim, especial na casa, ou a gente quer fazer um jantar entre casal, uma sobremesa bem legal pra estar fazendo. Então, eu coloquei aqui a metade dessa gelatina, você vai precisar também de plástico filme. Vamos envolver essa taça totalmente com plástico filme, ó. Vamos dar a volta com o nosso plástico filme. Tá vendo? Então, eu envolvi aqui, ó, fecho bem dessa maneira pra não derramar. Agora, o que que vamos fazer? Eu vou terminar aqui de preencher as outras taças, e depois eu volto aqui, né, e mostro pra vocês o que que a gente vai fazer a segunda parte da receita, tá bom? Enquanto isso, já vai deixando o seu like pra ajudar o canal, né, deixando os comentários, ativando o sininho de notificações, que é muito importante aqui pra gente. E feito isso, meus amores, você vai precisar apenas de uma forma agora, tá? E vamos fazer com essa forma. Vamos pegar aqui as nossas taças e colocar elas dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Ela tem que ficar aqui a pontinha, um pouco pra cima, tá? Da nossa forma, ó, desse jeito aqui. Vou colocar aqui, que é pra uma apoiar na outra. Tá vendo? Ela tem que ficar assim, ó, nessa posição. Porque daí, a hora que firmar, a gente vem com a segunda camada e coloca aqui, vai ficar coisa mais linda. Então, o que vamos fazer agora? Vamos levar no freezer, tá? Eu vou deixar lá no freezer, porque daí o processo é mais rápido. Vou deixar por volta lá de uns 30 minutos. Vou ficar sempre de olho, pra não ter perigo de congelar a nossa receita. Então, deixou dessa forma aqui, como eu ensinei pra vocês. Vamos levar lá no freezer e daqui a pouco eu volto. Enquanto isso, né, que vai ficar no freezer, já vamos preparando a segunda camada, porque a segunda camada precisa estar bem fria, tá bom? Então, pra segunda camada, você vai precisar de 300 ml de água bem quente. Dois pacotes de gelatina. Aqui eu vou utilizar o sabor limão. Vou misturar aqui essa gelatina, pra ela dissolver na nossa água quente. E em seguida eu vou acrescentar uma caixa de creme de leite. E a nossa segunda camada tá pronta. Eu vou deixar ela reservada aqui no meu balcão, pra ela amornar, né, como eu falei pra vocês, ela precisa estar bem morninha, pra depois a gente acrescentar junto com a nossa primeira camada, depois se firmar. Combinado? Então daqui a pouco eu volto. Bom, meus amores, a nossa gelatina, a primeira camada, ela já firmou. Eu retirei tal plástico filme, não tem segredo pra retirar, certo? Agora vamos acrescentar a segunda camada aqui dentro. E olha que linda que fica a nossa sobremesa. E prontinho, meus amores, olha que lindeza que fica essa receita. Eu falei pra vocês, pra receber uma visita em casa, tudo de bom, não é mesmo? Agora eu vou levar na geladeira, só que dessa vez na parte normal, até firmar. Leva em volta aí de uma hora, tá bom? Depois eu volto com o nosso resultado final. E receitinha pronta, meus amores. Olha que tudo, não é mesmo? Vou tirar aqui, ó. Um pedaço bem generoso. Gente, fica bom demais da conta. Façam que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Vai pouquíssimos ingredientes, com certeza, você tem aí na sua casa. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração. Deus que abençoe cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!